Música Olá, boa noite. Hoje é segunda-feira, dia 27 de outubro de 2014. Está no ar mais uma edição do TV Notícias pela TV Universitária. A venda de veículos vem registrando quedas consecutivas nos últimos meses. O que aumentou neste período foram os financiamentos. Este estudante universitário optou pelo financiamento para adquirir o primeiro veículo. As facilidades de acesso ao crédito e possibilidade de compra com zero de entrada foi o que mais atraiu Guilherme Maia. Porque na época estava no IPI reduzido, então estava mais fácil a chance de dar compra por esse veículo financiado. Eu acredito que hoje pode ter mais algumas coisas aí para quem quer comprar. A taxa de juros na compra de veículos financiados tende a aumentar na proporção que o valor de entrada diminui. No caso do estudante, mesmo com um financiamento com 50 parcelas, ele avalia que a compra é favorável e traz independência. É um dinheiro bem investido. Para quem não tem o dinheiro na hora de comprar à vista, acredito que é um dinheiro bem investido porque ajuda em outras partes, economia de tempo, locomoção. Você pode fazer várias coisas tendo como pagar. Casos assim vêm aumentando. A modalidade tem atraído cada vez mais compradores. Em setembro, a alta no número de financiamentos veiculares foi de 9,8% frente a agosto. Já na comparação com setembro do ano passado, o aumento foi mais singelo, 5,4%. Já os veículos usados estão sendo os mais procurados por quem opta por financiar. Neste caso, o aumento em setembro foi de 14,5%. Seja através do pagamento à vista ou mesmo por meio de financiamentos, as concessionárias estão literalmente indo de encontro ao consumidor. E são em feirões como este daqui que o cliente pode ter a chance de encontrar melhores condições. Na busca de aumentar as vendas, as montadoras promovem um verdadeiro pacote de medidas para levar os modelos até onde o consumidor está. Em alguns casos, a compra nestes locais pode ter suas vantagens, como descontos, taxas especiais e até facilidades de pagamento. Tira da concessionária para dar mais flexibilidade, oportunidade do cliente, que às vezes fica meio constrangido ir na concessionária, poder vir até um feirão, esse ambiente mais festivo e poder fazer um negócio com mais tranquilidade. População talvez de bairro que fica um pouco longe da concessionária se sente melhor em poder comprar o carro no seu próprio bairro também. A partir do dia 31 de outubro até o dia 13 de dezembro, acontece o maior evento esportivo da Universidade Federal de Uberlândia. É a famosa Olimpíada Universitária que vai reunir alunos de vários cursos da instituição. É sobre este assunto que a gente conversa agora com o Sérgio Inácio, que é o coordenador da DIESO, que é a Divisão de Esportes e Lazer Universitário aqui da UFU. Sérgio, muito obrigado, prazer tê-lo aqui com a gente. Mais uma vez, sucesso nas inscrições, parece que até o número maior de inscritos do que os anos anteriores. Quer dizer que nós temos uma previsão de uma Olimpíada Universitária até melhor do que os anos anteriores. Boa noite. Boa noite, Kelson. Muito obrigado pelo espaço aqui, pra gente poder divulgar o nosso evento, o evento da UFU, o maior evento esportivo da UFU. Um evento histórico, que nós temos a obrigação de fazê-lo a cada ano. E felizmente nós temos a honra, vamos dizer, de estar à frente desse movimento esportivo universitário. E que a cada ano ganha mais e mais adeptos, mais e mais confiança dos nossos alunos. Foi recorde de inscrição esse ano? Recorde. Aproximadamente duas mil inscrições. Trinta entidades estão participando, porque o aluno participa de que forma? Ele se inscreve via diretório acadêmico ou atlética. Então é um sucesso, esperamos que os jogos também sejam interessantes. Melhores ainda. Isso. Aliás, esse ano parece que vocês tiveram recorde não só no número de inscrição, mas também no número de inscritos das cidades de fora, dos campings que ficam entre Oitava, Monte Carmelo e também Patos de Minas. Perfeito. Então é também muito bom, muito prazeroso para nós sabermos que a UFU está conseguindo atender também as cidades que estão fora de Uberlândia. Então nós tivemos cerca de 200 inscritos de Monte Carmelo, Patos de Minas e Ituiutaba. E nós vamos trazê-los, a gestão, a reitoria vai trazer os alunos para participar conosco aqui, já que a instituição é a mesma, o que muda é a cidade. O que muda é a cidade. O espírito de competição também é o mesmo. Agora, Sérgio, eu gostaria de saber o seguinte, diante de tantos atletas, são aproximadamente 2 mil atletas participando esse ano, por isso que o evento começa sexta-feira da semana que vem e vai até dia 13 de dezembro. É mais de um mês, vale lembrar que os jogos acontecem nos fins de semana, mas mesmo assim é um tempo muito grande justamente para que todos os jogos sejam realizados nesse período entre esses 2 mil atletas. Exatamente, para mobilizar os alunos, eu convido a todos, inclusive, para assistir aos jogos, é muito interessante, tem as baterias que movimentam esse evento. Então, o que a gente está interessado também, já que não tem mais inscrição, eu vim aqui agora convidar a comunidade universitária, a cidade de Uberlândia, para participar, para assistir aos jogos e ver a beleza que é a Olimpíada Universitária. É, a gente sempre cobra esses jogos universitários e realmente é uma coisa que envolve muito a comunidade acadêmica. E eu gostaria de saber o seguinte, Sérgio, como que as pessoas, então, o público, de uma maneira geral, faz para participar? Basta ir, tem que fazer uma inscrição também para assistir os jogos ou não, é só chegar, assistir, torcer, arrumar o time que vai torcer, o atleta que vai torcer, como é que funciona isso? Ótimo, então se você estiver em casa, sábado e domingo, nos próximos meses, aqui até dezembro, sem muita coisa que fazer, nós convidamos então para que vá a Educação Física, o campus Educação Física aqui na Benjamim Constant, que funciona o que? Das oito da manhã às oito da noite, sábado e domingo. O dia todo, de oito da manhã às oito da noite, tem competição? Sem intervalo. Que isso, é muita coisa, hein? É muita coisa. E as modalidades, o que vai ter para que o pessoal, por exemplo, tem gente que gosta de futebol, tem gente que gosta de vôlei, outro, atletismo, como é que vai ser isso? Então, vamos lá, são doze modalidades, sendo elas vôlei, basquete, futsal, handball, peteca, futebol de campo, atletismo, natação, judô, tênis de mesa, xadrez e a nossa grande novidade do ano, vamos dizer assim, ou da história das Olimpíadas, a história mais recente, né? Tênis de campo. Tênis de campo? Tênis de campo. Eu nem sabia que existia. Como é que funciona isso, esse tênis de campo? É o tênis mesmo, é o jogo de tênis, né? Só que a gente chama o tênis de campo, que é o nome que... Tênis, o jogo de tênis, mas é porque não tínhamos anteriormente. Ah, então é o tênis normal mesmo. Ah, entendi. Só que tem o tênis de mesa, que também teremos na Olimpíada e temos também o tênis que a gente chama de campo. Que é a novidade. Que é a novidade que vai ser feito no UTC. Só para terminar, Sérgio, tem algum site, algum lugar que as pessoas possam saber direitinho a programação, os horários, para que elas falem, não, esse eu quero assistir, esse eu também quero. Perfeito, então para facilitar a vida de todo mundo é só entrar no Facebook e procurar DIESO, DIESO, Divisão de Esporte e Lazer Universitário, que você vai encontrar toda a programação. Tá certo, então, Sérgio, muito obrigado. A gente vai cobrindo as Olimpíadas Universitárias até dia 13 de dezembro e trazendo todas as informações aqui para o nosso público e acompanhando o trabalho de vocês. Muito obrigado. Mais uma vez, parabéns pela iniciativa e tomara que seja mais sucesso ainda do que nos anos anteriores. É o que a gente torce, tá? Obrigado. Um abraço e boa noite, Sérgio. E agora tem a previsão do tempo para esta terça-feira, em Uberlândia, o dia amanhece ensolarado, à tarde o céu fica parcialmente nublado. A mínima prevista é de 18 graus e a máxima de 32. Confira o tempo em outras cidades da região. Sol e aumento de nuvens em Estrela do Sul. Há possibilidade de chuva. Mínima de 19 e máxima de 34 graus. Tempo parcialmente nublado em Capinópolis. A temperatura varia entre 20 e 34 graus. Dia ensolarado em Monte Carmelo pela manhã. A mínima prevista é de 16 e a máxima de 31 graus. Sol com muitas nuvens em Abadia dos Dourados. À tarde e à noite, há previsão de chuva. A mínima é de 19 e a máxima é de 27 graus. E não saia daí que depois do intervalo tem os detalhes do Dia Internacional da Animação. É já, já!